Olha, a gente agora vai ao vivo com a repórter Graciane Araújo para trazer dados do relatório do Observatório de Segurança relativos ao Piauí. Graciane Araújo, esse relatório fala sobre a cor da pele das vítimas da violência em todo o país. Traz dados aqui do Piauí também, né? Boa noite. Exatamente, Aline. Boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. O relatório foi lançado hoje e tem como referência dados divulgados pela Secretaria de Segurança de nove estados que acabam mostrando o perfil das vítimas mortas pela polícia. Houve uma redução, esses dados levam em consideração os anos de 2022 a 2023, mas esse relatório também revela algo que é preocupante, continua sendo preocupante, que as principais vítimas dessa violência, da violência letal, infelizmente, ainda são jovens pretos. Quem vai dar mais informações é o Elton Guilherme, que é pesquisador e integra a rede de observatório. Elton, houve redução, mas o perfil das vítimas se mantém? Olá, boa noite. Isso mesmo. Embora houve uma redução, o contexto do Piauí, ele revela uma complexidade no cenário da segurança pública, porque embora houve essa redução, manteve o perfil etário e racial das vítimas de intervenções policiais, revelando há um só tempo que os esforços da Secretaria de Segurança Pública não foram suficientes para reduzir ou mitigar o perfil racial e etário das intervenções de policiamento. Então, só reafirmando, os negros ainda continuam sendo as principais vítimas? Jovens negros com faixa etária entre 12 e 29 anos, residentes de periferias, com baixo grau de escolaridade, é isso mesmo. Aline, a gente tem agora uma cartela que mostra um ranking dos seis municípios com maior número de mortes decorrente da intervenção do Estado por cor ou raça. Teresina, saindo disparada, dos 14 mortos, 4 são de pele branca, 9 parda, 1 preta e 10 negra. Na sequência, vem as cidades de Floriano, com duas mortes na cor parda, duas na cor negra, totalizando, então, duas mortes. Na sequência, as cidades de Jaicós, com duas mortes, Simplicio Mendes, com duas mortes, seguidos as cidades de Lagoinha do Piauí e Esperantina. O Elton, eu lhe falava sobre essa redução e se deve a quê, Elton? A gente tem dados preocupantes ainda, mas essa redução você acredita que é um esforço integrado de quê? A explicação que se dá para essa redução está em acreditarmos no potencial de transformação da realidade desse mesmo grupo afetado pela intervenção de policiamento. Então, esses jovens negros conscientes dessa realidade organizam-se nos seus aspectos culturais, políticos, de comunidade, com atividade de cunho social. E eles fazem a manutenção de suas próprias vidas, fazendo a manutenção dos seus modos de viver, dos seus modos da cultura, do esporte, do lazer, apropriando-se das suas condições materiais para reivindicar melhores condições de vida para si e para os jovens da sua comunidade. Aline, só para finalizar, hoje acontece também o décimo encontro da Rede de Observatório de Segurança. A gente já está aqui atrás, a gente daqui a pouco vai ter também uma manifestação cultural resultado aí desses três dias de discussão com representantes dos novos estados e a população que está em casa pode vir aqui. A gente está nesse auditório, aqui nesse espaço, no Sintufip, que fica aqui na Zona Leste de Terezina, quem vai fazer o convite é o próprio Helton. Então, sinta-se à vontade para estar marcando presença no nosso evento. Esse evento é um marco histórico no estado do Piauí, porque para além de receber nove estados do Brasil, estamos celebrando a redução dessa letalidade com a vida e a sobrevivência desses jovens. Essa redução, na verdade, significa sobrevivência desses jovens e estamos trazendo ao palco, à cena, aos holofotes, a juventude que protagoniza o acolhimento, a possibilidade de vida e possibilidade de futuro em vida para os seus pares, para as demais juventudes que ocupam aqui a capital e o estado do Piauí. Na programação vai ter o que? Na programação a gente conta com dois momentos. O primeiro se chama O Nossos Passos Vem de Longe, onde a gente convidou artistas tradicionais da cena do hip-hop do Piauí e do reggae. Então, a gente tem dois convidados fenomenais, que têm uma trajetória de mais de 40 anos no estado do Piauí promovendo cultura. E entendemos que nós colhemos esses frutos com a criticidade, a desigualdade sociais e um conjunto de outras coisas. E no segundo momento, nós temos o Islã em Gira, que conta com nove artistas piauíenses, jovens, nessa faixa etária de 12 a 29 anos, que estão bradando a vida, a possibilidade, a um conjunto de coisas que é possível àqueles que têm potencial de criatividade e criação. Obrigada, Elton. Bom evento. E é isso, Aline. Houve redução, mais de 30%, e o que a gente espera é que esses números reduzam cada vez mais. Eu volto com você. É isso. Muito obrigada, Graciane. A gente mostrando esses dados do relatório, do Observatório da Segurança, que também contribuem muito para a nossa segurança pública em geral. porque, querendo ou não, são balizadores também para esse trabalho de redução da violência que já tem sido feito aqui pelo Estado. Muito obrigada. Até mais. Graças.